Um leque de possibilidades com apenas um clique. Com a internet, nunca foi tão fácil ter acesso às informações, lugares e conexões. E o brasileiro está cada vez mais conectado. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, quase 65% estão conectados à internet. São 116 milhões de pessoas online. E o celular é a principal ferramenta de acesso à internet no Brasil, por praticamente 95% dos internautas. Falar com os amigos, pagar contas bancárias, fazer compras sem sair de casa. São várias as vantagens de quem está online. Mas será que a internet é realmente segura? Um estudo revela que o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia da informação. Somente em 2015 foram investidos R$ 19 bilhões em segurança online. Soluções e experiências que estão sendo compartilhadas em um evento inédito no país. Durante quatro dias, especialistas de todo o mundo, do setor público e privado, vão trocar informações e conhecer ferramentas inovadoras para a plataforma virtual e segurança militar. Nós estamos com empresas de 12 países aqui representados. São 42 empresas que aqui estão com soluções de ponta, com tecnologia e desta área voltada para a segurança, que não só segurança cibernética do usuário, quanto de governo, a nível governamental também, das estruturas de governo. Esta empresa italiana há uma década oferece segurança e monitoramento na internet. Para eles, o mercado brasileiro tem potencial. A gente tem produtos que já são oferecidos no mercado italiano e a gente acha que esses produtos podem ser interessantes também para o mercado brasileiro. Para Fernando dos Santos, representante de uma empresa russa, a internet é um terreno que demanda cuidados. Se você baixou a guarda, você vai ter problema. O que nós vemos hoje é empresas normalmente que se preocupam com segurança e mesmo assim qualquer vacilo acaba em danos sérios, desastres ou perdas financeiras realmente grandes. Já este especialista em segurança virtual explica como o usuário pode se proteger. Ter os seus sistemas operacionais atualizados, tomar cuidado com o antivírus que você escolhe, tendo um antivírus de qualidade, também instalado e configurado dentro das melhores práticas para o seu ambiente, não utilizar software pirata, que isso é um grande furo, cuidado com a navegação e sempre que tiver uma comunicação bancária, que estiver fora do padrão, por e-mail, coisa do gênero, vale a pena dar uma ligada para o banco e conversar, olha, isso aqui chegou para mim, isso é real, isso não é real.